Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza? E aí galerinha, decotou, decotou que dia é hoje, tá? Olha só, Natal, Rio Grande do Norte, hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022, beleza? Tô aqui na Avenida Engenheiro Roberto Freire, são 14 horas e 44 minutos, 14 horas e 44 minutos, beleza? E o que é que eu tô fazendo aqui? Vou contar uma historinha pra vocês hoje, bem engraçado. Ah, mas a galera vai rir, vou contar uma história pra vocês, deixa eu fazer aqui, tenho que voltar, galera. Ah, valorzão pra galera, não vou ter chegando no canal, valorzão pra aquela galera que já tá com a gente, aquele valorzão também. Como é que vocês estão aí, beleza? Eu tô com a Raíssa aqui, minha filha, boa tarde, Raíssa pra galera. Boa tarde, pessoal. Pra quem não conhece, não me conhece ainda no canal, eu sou o Robson do canal Robson na Rota do Sol, que é a Raíssa, minha filha, tá aqui comigo. Pra quem já me conhece, quem já acompanha o canal, né? O que é que acontece? Fiquei aí, deixa um pouquinho mais, fecha aí, velho. Tá quente, viu? Muita gente perguntando sobre o calor, tá muito quente. É um calor pra cada um, é um sol pra cada um. Contar uma historinha pra vocês, tô indo ali na loja da Claro. É, o que é que acontece? A dona Nenê, né, minha esposa da dona Nenê, ela costuma pegar o celular dela e colocar no para-choque da Doblô, que está na garagem. E o para-choque da Doblô, quem conhece a Doblô sabe que é bem largão, né? E a Mara da Doblô é imensa, né? Ela coloca ali e vai aguar as plantinhas dela de manhã, ela bota ali, às vezes ela ouve uma música e tal. E eu falo sempre com ela pra não fazer isso. É, fica imaginando o que é que aconteceu. Célula dela, ela colocou hoje pela manhã no para-choque da Doblô. Eu tive que sair cedo e levei, eu não vi, eu não sabia, né? Levei o celular dela junto. Isso mesmo, galera. E o que é que aconteceu? O celular sumiu. Esse café deus, em pouco tempo, ela me ligou, tentou ligar pro celular e já não atendia mais alguém. Porque eu acho o seguinte, o celular caiu logo quando eu saí de casa, pessoal. Eu não tenho dúvida disso. Porque a minha garagem, ela tem uma descidinha, né? Vai pra rua. E tava no para-choque traseiro, ou seja, em casa não caiu. Provavelmente caiu na frente ali da rua, né? Minha rua é de paralel... Paralelé, ele é pípedo, paralelé, pípedo. Calçamento. E provavelmente trepidou um pouquinho e ele caiu ali. Se a pessoa é uma pessoa de bem, ela encontra um celular ali, porque poderia ter ocorrido de eu ter levado o celular mais longe, né? Outro carro ter passado por cima, espagaçado lá o celular. Beleza. Você atendia, você ligava, né? Mas o meu filho Rodrigo ligou logo em seguida. Alguém atendeu e depois não atendeu mais. Ou seja, o celular caiu ali próximo. Alguém que ia passando. Ladrão, porque quem pega o que é dos outros é ladrão. Me perdoe, mas... É ladrão? É lá no pré-shop. Lá no pré-shop? Aí você tá falando que a loja da Clara é lá no pré-shop. Vamos pra lá. Então vamos falando. Porque assim, se é uma pessoa de bem, se eu encontro o celular de alguém, eu vou... Se eu não consigo desbloquear, porque tem um bloqueador, né? Mas eu vou aguardar que alguém me ligue, né? Alguém que perdeu o celular, o celular. E aí eu vou procurar atender, né? Eu vou encontrar um meio de devolver, né? Porque incrível que a pessoa chegou... Rodrigo chegou, disse que a pessoa chegou a atender o celular. Porque no WhatsApp, você atende. Você consegue, né? Mandou uma mensagem, a pessoa chegou a ver e tal. Alguém viu. Isso. Pegou o celular pra si, né? Provavelmente deve ter jogado o chip fora. Ficou com o celular, com o aparelho, né? E é ruim, cara. Porque tem tudo da gente lá, né? Aí tem as questões de banco. Então a gente tá numa... É chato pra caramba. É um erro dela. O erro é dela, claro. O erro é dela. Ter colocado o celular no para-choque do carro. Né? Eu tinha que sair hoje, saí cedo. Se era sete... Sete horas da manhã, seis e quarenta. É... E aí o que é que acontece? O erro foi dela, realmente. Mas... É isso que aconteceu. Alguém que não é legal. Porque se fosse uma pessoa de bem... Teria pego o celular, teria guardado, se ligava, só atendia e tal. Porque tem a ligação de emergência. Ah, mas tem o código pra você abrir. Sim, mas a ligação de emergência liga. Só tem como atender. Tanto é que atendeu a primeira vez. E depois não atendeu mais. Ou seja, quem pegou, quem pega o que não é seu e não devolve pra mim, roubou. Não é verdade? Então, assim... Aí a gente tá indo agora na loja da Claro. Pra... A gente já... Bloqueou, né? Isso que chama, né? O chip, né? Como é que chama? Bloqueou. Bloqueou. Tem que pegar, comprar outro chip pra manter o mesmo número. Questão de banco também, né? Pra tirar essas aplicativas, essas coisas. E é isso aí, cara. É chato pra caramba, mas foi isso que aconteceu. E tamo aqui, vamos aqui no Praia Shopping aqui. Vou entrar na outra ali pra ficar mais fácil. E tamo aqui na Avenida Engenheiro Roberto Freire, galera. Ponta Negra. Mas é isso mesmo. Faz pra acontecer, aconteceu. Agora não adianta mais ficar... Na hora a gente fica chateado, né? Poxa. Tem um monte de coisa da gente ali e tal. Sumiu. Consegue recuperar alguma coisa? Tá, vai. A gente a pessoa vai... Como é que chama isso? Vai... Formatar, né? Pra poder ficar usando o celular, né? E aí, mas tudo bem. É isso aí, galerinha. Aqui, ó. Praia Shopping. Ponta Negra. Esse é um vídeo aí top pra vocês. Esse é um vídeo, vocês provavelmente estão assistindo na segunda-feira. É muito vídeo nesse mês de novembro, né? Mas nós não fica triste, não. Nós fica triste assim logo no começo. Depois nós fica alegre de novo. Porque a vida é feita disso. A vida, essas coisas fazem parte da vida, né? Eu falava pra ela. Não, deixa. Faz isso não. Uma vez ela colocou... Era uma sandália, né, Raíssa? É. Uma sandália dela bem bacana. Bem... Sapato. Oi? Sapato. Sapato. Ela colocou na capota do carro. Acho que era... Isso é um eco-esporte que a gente tinha, eu acho. Aí eu saí de casa com o sandália, o sapato que a gente chegou aqui, acabado de comprar. Ela botou em cima e ele esqueceu de sair. Só que o sapato ninguém quis, né? É. A gente saiu procurando na rua e encontrou o sapato. O sapato caiu na primeira curva, o sapato caiu. Ninguém quis. Interessante, né? Mas o celular... A pessoa quis. Mal intencionado, né? Mal intencionado. Não tem nada não. Compa outro, se Deus quiser. De trabalho, compra outro. Vamos embora. Aqui, ó. Vou parar aqui com vocês. Daqui a pouco a gente volta aí, beleza, galerinha? Vou dar uma paradinha aqui. Vou aqui no pré-shop. Na loja da Claro, pra resolver esse B.O. aí. É, galera. Estamos aqui esperando aqui pra ser atendido aqui na loja da Claro. Aqui no pré-shop. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Aqui. Pré-shop ali. Ali é a raiz. Um pouquinho aqui do pré-shop pra vocês. Ó. Já tá com decoração do Natal aqui, ó. Pré-shop, Ponta Negra. Pré-shop aí pra vocês, ó. Um pouquinho aqui do pré-shop pra vocês. Hoje, ó. Duas horas depois. Ó. Aqui, ó. É, meu amigo. A gente cansou ali, viu? Chá de cadeia. Vamos dar uma voltinha aqui pelo pré-shop pra galera. Já tem aqui as coisas do Natal já aqui, ó. Beleza? Bora. Só pra dar uma amostra um pouquinho pra vocês. Pré-shop, Ponta Negra. Daqui a pouco a gente volta. Saindo aqui, ó. Praia-shop aqui. Praia-shop. Ponta Negra aí pra vocês. Ó. Show de bola. Beleza, engenheiro Roberto Freire ali. E aí, galerinha, bora dar uma voltinha aqui pelo conjunto Ponta Negra com vocês. Olha, foram duas horas ali. E quase que não dá certo, hein? Pra resgatar um chip aí da Clara. Rapaz, já tava já... Já são mais... São 16 horas e 15 minutos. Caramba, meu. Caramba, meu. O negócio foi pegado. Vamos entrar aqui. Dá uma voltinha com vocês aqui pelo conjunto Ponta Negra. Só olha que vídeo top. Dia bonito desse sol. Vocês só. Aqui na condição do conjunto Ponta Negra. Bora rodar por Ponta Negra, galera. Bora. Eita. Vamos rodar por aqui. Vamos rodar por aqui. E vocês vão junto comigo aí. Para cá, para cá, para cá. Para cá para vocês. Voltando para quase a mesma rua do pre-shop. Mas só para sair aqui no conjunto com vocês. Vamos lá um pouquinho para a gente encerrar esse vídeo aí. A galera, todo mundo ainda está filmando aqui. Nunca fiz isso, não. A galera está olhando para aqui. É raro isso acontecer, né? O pessoal não fica muito olhando. Não, mas já está aqui em Ponta Negra. Mas a galera agora achou bonito. Achou nóis bonito. Isso. A gente já morou nessa rua aqui quando a gente namorava. Já morava aqui, né? Nesta rua aqui. Acho que a casa mudou tanto que a gente nem conhece mais. Nem sei qual é a casa. Nem sei qual é a casa. Não sei que ela morou aqui quando a gente namorava. Acho que é uma dessas casas aqui. É uma dessas aqui. Não me lembro. Está tão diferente. Era original na época. Porque assim, né? Isso já faz tempo de imagem. Lá para... Vixe. Esquece. Nem é bom. Nem dizer o tempo. Porque é para não... É... Morava aqui nesta rua. Eu pegava ônibus ali na esquina. Eu vinha de ônibus. Pegava ônibus. E vinha para cá. Ponta Negra aí para vocês, galerinha. De frente com o sol aí. Bom demais, não? Mostrar um pouquinho de Ponta Negra aí para matar a saudade da galera aí. Pensa um lugar bom de morar. É bom de morar, Rob? Vixe, se é. Você está doido. E é bom demais. Aqui é o top, né? Aqui é o top, né? Aqui é o top da galáxia. É, só estou mostrando um lugar top para você morar aí. Aí você escolhe. Petrópolis, Tirol, Ponta Negra, Candelária, Morro Branco, etc. Aí você escolhe. Não pode permanecer em frente ali, pessoal. Você tem que entrar aqui, ó. Aí você escolhe aí quando é que você quer morar aqui. Quando é que você quer morar em um desses lugares aí. Quando você escolher, é top. Ponta Negra, onde você escolher, está bem escolhido. Faz tempo que eu não posso andar aqui por essa igreja. Geralmente eu ando mais ali pela engenheira Roberto Freire, pelas principais. Faz tempo que eu não entro aqui dentro. Não entro aqui dentro. Minha senhora, senhora. Se assustou. Do carro para a riba, deu? É isso aí, galerinha. Ponta Negra aí para vocês. Antes que alguém diga que eu estou em ferro, eu estou a 40 km por hora. Às vezes dá a impressão que a gente está mais rápido, né? Já passo bem devagarzinho a 40, assim, para vocês porque eles poderiam ver as caras. Aqueles aspectos. Aí dá a impressão que está na velocidade maior do que na verdade está. Tá. Muito bom, Ponta Negra. Muito bom. Muito bom. Pronto. O que é que a gente vai encerrar o vídeo aí, ó? É? Pegar a rota do sol, né? Encerrar com a galera na rota do sol. Melhor do que isso? E aí o pessoal fica só na espera dos... O pessoal fica só na espera dos próximos vídeos. Fica na espera dos próximos vídeos aí, ó. Aqui é praticamente o começo da rota do sol. Ponta Negra, que é a direita, a Lagamar aqui, a esquerda. Depois a gente vai gravar a Lagamar aí pra vocês. Um vídeo só do conjunto da Lagamar. Que é aqui em Ponta Negra, né? Com vocês ali, é... A gente vai sair até ali, Cidade Verde. Mas vamos por cá. Rapaz, vamos passar em frente ao estádio do ABC, Aizenta e Sérgio. Estádio do mais querido futebol clube. É... Vice-campeão brasileiro esse ano da Série C. Próximo 2023 na Série B. Campeonato brasileiro. É, pode se considerar Elite, né? Série A e Série B. É... Vamos encerrar, galerinha. Roda do sol pra vocês aí, ó. Eita, ó. Estádio do ABC aqui, a esquerda aqui. Frasqueirão. E aqui, ó. Arena Midas, aqui à direita. Top de bola, hein? Top, show de bola. Vamos encerrar. Se você gostou, dá um like, curta, compartilha, comenta. Se inscreve, hein, galera. Vamos chegar aos 8K aí, se Deus quiser. Salmo 23, versículo 1º. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é nosso pastor. Nada nos faltará. Amém? Fiquem na graça, na paz de Deus aí. Me aguardo os próximos vídeos. Muita coisa boa, né? É isso. Ah, vocês não têm nem ideia. Muita coisa boa essa semana é pra vocês. Valeu. Fui. Muita coisa boa.